Oi, eu sou o Alex e sim, saiu o novo trailer de Monster High. Não, você não me ouviu errado. Eu não sei se você sabia ou não sabia ainda que Monster High ia voltar, mas tá aí, tá revelado. Hoje saiu o trailer de um novo filme. Gente, é sério, é real, é oficial. Monster High está voltando oficialmente como franquia de bonecas, como produtora de filmes, como tudo. Como vocês sabem, eu já tava há um tempo sem postar vídeo aqui no canal. Eu pretendia fazer um vídeo de retorno onde eu contava tudo que a gente sabia até hoje sobre o retorno de Monster High. Acabei não fazendo, saiu o trailer. Eu queria muito reagir ao trailer e eu tô muito doido pra assistir o trailer. Então eu decidi fazer esse vídeo antes. Às vezes a gente precisa desse empurrão pra que a coisa saia. O vídeo contando tudo acabou não acontecendo. Eu também tenho certeza que ele ficaria enorme porque tem muita coisa pra ser mostrada, desde bonecas até filmes, série animada. Então se você tá por fora desse mundo, olha, você tá perdendo bastante coisa, mas fica ligado aqui no canal que eu pretendo fazer uma recapitulação de tudo que rolou até o momento. E eu também quero já tirar esse momento para agradecer quem continuou aqui inscrito no meu canal, quem se inscreveu nesse meio tempo em que eu estive fora. Como você sabe, eu fiz um comeback no início do ano que não funcionou muito bem porque eu tive alguns problemas com o meu maquinário que eu uso pra gravar os vídeos. Inclusive, graças a isso, eu fui obrigado a comprar um microfone que eu tô usando aqui. Eu espero que o som esteja bom. Se não tiver, gente, por favor, tenha paciência porque eu ainda tô aprendendo a usar esse aparelho. Mas eu dou uma breve resumida pra vocês que estão realmente por fora. Monster High vai voltar enquanto franquia de bonecas feita pela Mattel. Agora, quem vai cuidar da parte de mídias de Monster High vai ser a Nickelodeon, que vai produzir uma série em desenho animado, como a gente já tinha antes, e também um filme em live action, que é um musical. E é exatamente o trailer desse filme que a gente vai assistir agora. Até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, já saiu bastante coisa sobre o filme. Na verdade, muita coisa até vazou. Mas já foram revelados alguns teasers aí que a gente já assistiu. Os looks, né, os visuais dos personagens principais do filme saíram pôsteres muito bonitos. Eu também pretendia fazer um vídeo só sobre essas caracterizações que acabou não acontecendo, acabou não rolando. Então eu vou tentar ir falando ao longo desse trailer aqui mesmo. Mas é sempre bom lembrar que toda vez que sai alguma atualização, alguma novidade, algum furo, sei lá, eu tô sempre avisando lá no Instagram. Se vocês ainda não seguem, é a forma mais rápida, mais instantânea que eu tenho de, ó, só jogar uma notícia nova que saiu pra todo mundo ficar sempre atualizado de tudo que está rolando. Mas é isso, avisa os dados, bora agora assistir esse trailer que eu tô muito nervoso. Meu Deus de cara, eu já tô conseguindo ver aqui a escola que tá enorme, meu Deus. Um bichão passando ali. Um bom lembrete aqui pra se fazer nesse momento. Esse trailer saiu em várias redes, desde Monster High, da Paramount+, que se não me engano o filme vai ser pra Paramount+, e também pra Nickelodeon, né? Eu acho que é tudo da minha empresa, eu não sei. Eu tô assistindo no canal da Nickelodeon no YouTube. Infelizmente, ainda não saiu em nenhuma mídia que eu tenha visto. É brasileira, então não existe a versão legendada ainda. Mas o importante nesse momento mesmo são os visuais, né? Ai, a música, a música. Ai, que bonito! Ah, meu Deus, meu Deus! Eu não quero muito pausar isso aqui porque eu não tô fazendo uma análise assim, muito detalhada sobre, eu só tô realmente assistindo, então eu não queria muito pausar. Mas eu tive que pausar, fui, obrigado, porque teve a Cleo, teve a agulha, meu Deus, teve uma galera e, claro, a diretora sem cabeça. Ó. Essa cena já tinha uma equipe. Ah! Não escute, Cleo. Ela tem problemas de barba. Ah! Ai, meu Deus! Ah! Eu já vi isso! Eu tô apaixonado. Eu amo. Perfeito, perfeito. Ai, meu Deus! É, amor! Goste com a gente ali. Ai, tá muito lindo. Desculpa. Ai! É muito bom. É. É, ganda. Ai, parece... Electrify, né? Agulha? Meu Deus, vai ser terror o filme, pronto. É Monster High, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu já quero assistir de novo. Não, não, não. Pera, 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 pera. Eu já quero assistir de novo. Enfim. Pera. Vou assistir de novo. Mas, gente... Assim, tá muito bonito. É, como eu falei pra vocês, já tinham saído alguns outros teasers, já tinham vazado algumas cenas, então eu já tinha assistido algumas coisas, mas eu decidi parar de assistir coisa vazada, deixar pra assistir só as coisas oficiais, não sabe, porque senão eu assisti o filme inteiro antes da hora, né? E, como vocês viram aí a data, ele vai estrear no dia 6 de outubro. 6 de outubro. Mas, ok. Bora lá assistir mais uma vez. A escola, né? Um bichão passando ali embaixo. A Claudine passando por um portal. Aparentemente, a Claudine vai... Já tem até sinopse do que é o filme. A Claudine, basicamente, é meio lobisomem, meio humana. Mas ela tá passando meio que por um portal pra chegar em Monster High, ao que tudo indica. Os efeitos visualizados estão bem bonitos. Como eu falei pra vocês, tinham saído algumas cenas meio vazadas com os efeitos bem churuca. Obviamente, não estavam finalizados. Agora, parece que eles já vão estar mais finalizadinhos. Mas também é sempre importante lembrar aquela velha história de que é um filme pra TV. É um filme com um orçamento não tão alto. Então, assim, não tem como fazer mil maravilhas. Mas, eu imagino que pelo orçamento que eles tinham, tá ok. Olha, a escola é tão imponente. Ai, perfeito, perfeito, perfeito. Isso é uma coisa muito importante de se salientar. Nesse filme, Frank vai ser uma personagem não binária. Então, assim, isso é incrível. Ali a gente já vê de cara Frank e Claudine se conhecendo. E Frank já fala, sou Frank, meus pronomes são they e them, né? Que são os pronomes em inglês geralmente usados por pessoas não binárias. Aqui no Brasil, eu não sei se eles vão usar eludelo, se eles vão usar ilidile, eu não sei, gente. Não sei realmente. Vamos ver como é que vai ficar na dublagem. Se eles sequer vão respeitar na dublagem, né? Eu espero muito que eles respeitem. Porque, aparentemente, vai ser um traço muito importante. O próprio ator também se identifica com os pronomes, tanto masculino quanto não binário. Então, isso é incrível, sabe? Da gente ver esse tipo de coisa acontecendo em Monster High. É o que Monster High significa. Monster High é exatamente sobre isso. Sempre representou todos esses tipos de minoria que são mal representados na mídia. E sempre esteve lá que as pessoas percebessem ou não. Mas sempre estava lá, sabe? Inclusive, já deixo avisado que se tiver algum comentário negativo nesse vídeo sobre isso, a pessoa vai ser banida do canal porque eu não quero nem saber. Esse aqui não é espaço pra isso. Tá bom? Mas, ó, em sequência, a Claudine se apresenta com os pronomes femininos. Então, a gente já sabe direitinho a forma de tratar ela. A Claudine não, a Draculaura dentro do cachorro. Gente, perfeito, meu Deus. Só achei que o forro de dentro do cachorro podia ser rosinha, pra lembrar bastante o porta-joás que tem da primeira geração de Monster High, né? Mas tudo bem, tudo bem. É uma nova geração, a gente tem que sempre pensar nisso. É uma nova fase, é um novo momento. Tá tudo diferente. Não tem como ser tudo igual à primeira, porque senão seria só uma continuação da primeira. E não é o caso. Uma sala de aula, esse professor. Que, gente, eu tô jurando que esse professor é o vilão. Não tem como. Pra mim, ele é o vilão. E aí, em sequência, aparece a Cleo e a Gula. A caracterização da Cleo tá bem dividida. Tem gente que gostou muito, tem gente que não gostou. Eu achei ok. Eu não achei, assim, a melhor das coisas. Pra mim, faltou muito da joia, dos ouros que ela usa, mas tudo bem. E a agulha tá muito fofa, tá uma gracinha. Eu amei. A agulha, no trailer todo, parece que ela só dá essa risada. A não ser que eu tenha perdido a risada. A diretora, eu amei a caracterização dela. Ai, a Laguna, gente. A caracterização da Laguna, realmente, assim, olha. Deixou a galera meio nervosa, porque ela não tá azul, né? E em nenhum lugar a gente tá vendo ela ser tratada como Laguna Blue, que é o sobrenome dela, da primeira e da segunda geração. Então, não se sabe se ela perdeu esse sobrenome, já que ela não é mais azul. Eu não sei se tem muito a ver. Eu acho que dá pra manter o sobrenome mesmo ela não sendo mais azul. Ela tá agora com o cabelo todo colorido, tá uma coisa bem, assim... Aquela época que era tudo sereia, unicórnio, arco-íris de 2015, 16, 17, não sei. Tá difícil de engolir, mas ela tá tão bonita. Então, assim, eu não tô nem reclamando tanto. Eu gosto muito de tudo que saiu até agora. Gente, eu tô muito cadeneia desse filme. Não adianta. Ó, gente. Sério. O Duz com a Cleo... Não sei, não. Inclusive, teve um evento na VidCon, que aconteceu nos Estados Unidos, em que teve um stand enorme de Montserrat, muito incrível, que aconteceu lá. E tinha um armário da Cleo, e dentro do armário tinha um casaco do Duz. Mas, aparentemente, eles tão brigados. Eles não tão juntos mais nesse momento da franquia. Daí, aqui, agora a gente vê o Duz dando uma olhadinha na Claudinha. Claudinha dando uma olhadinha no Duz. Eu não sei se vai rolar a Claudinha lésbica, que todo mundo pede há muito esse tempo todo. Mas vamos ver, vamos ver. Se ela for, pelo menos, bissexual, seria bem interessante, né? Mas, ó, 6 de outubro. O número de dança. Vários números de dança. Vai rolar muito. É muito bom. Eu nunca vou me cansar disso. Nunca vou me cansar. Meu Deus do céu. Esse professor com quem o Frank tava conversando, aparentemente, ele é um minotauro. E você vê que a caracterização tá bem fraca, né? Porque só tem os chifrinhos aqui e pronto. Eu tô jurando que esse cara é o vilão do filme. Eu não quero estragar a experiência de ninguém e tal. Mas eu tô jurando que ele é o vilão do filme. Porque não é possível. Toda trama do filme vai ser sobre encontrar quem é monstro de verdade e quem não é. Eles são meio que contra os humanos. Existe um coração falso de monstro entre nós. Então, ai, que bonita, Cleo, nessa roupa, na porta do quarto. Ai, a Abby. A Abby tá uma coisa à parte, gente. Porque toda imagem que sai da Abby, ela tá muito assim... Ela parece saída diretamente de uma página do Facebook de 2012, sabe? A Abby debochada. Ela tá sempre assim, olhando com uma cara, assim, bem... Ai, jogando todo mundo da escola. Eu tô amando, de verdade, de verdade. E, ó, amor de dona da Laguna. Sério, eu amei esse traço nela. Pra mim, era uma coisa que faltava muito na Laguna, sabe? Uma coisa que deixasse ela, querendo ou não, um pouquinho mais interessante. Eu não achava ela muito interessante enquanto personagem nas gerações anteriores. Então, sei lá, essa mordida pra mim já foi o suficiente. Eu adorei de verdade. Ai, gente. Parece que a Cleo tava ali em perigo. Vamos ver o que vai rolar. Ó, também tem todo um lance de que a Draculaura vai ser aprendiz de bruxa. É um treco desse. Ela vai estudar bruxaria. E é uma coisa que nem todo mundo apoia, nem todo mundo concorda. Já que ela é uma vampira. Mas eu achei interessante também. Novamente, um traço que eu achei legal de se colocar na personagem. Ó, os passos. Bastante dança. Ai, eu amei. Eu não lembro se... É na primeira... Não lembro agora. Eu acho que é isso. Porque a Draculaura, na primeira geração, tinha todo o lance com o sol, né? Ela tem na versão Gloom Beach o protetorzinho solar que é altíssimo. Ela vem com as sombrinhas, os guarda-chuva e tal. Daí, na segunda geração, no reboot de 2016, ela meio que não tinha mais isso. Eu acho que ela até fala que é uma coisa só dos filmes de vampiro. Que não tem isso de só na vida real. Mas aqui, aparentemente, afeta ela um pouco. Frank de novo. Eu vou amar fazer isso. O pulão da Claudine. Encontre seu verdadeiro coração de monstro. A Clara com uma espinha. Deu pra ver aqui, ó. De levinho. Meu Deus, incrível. Olha só o visual deles, assim, parados nessa cena, num cemitério. A Abby. Eu gostei da caracterização dela. Tem gente que não tinha gostado muito. É aquela coisa. Vai ter gente que gostou, vai ter gente que não gostou. Olha, parece que a agulha sai do chão. Será que é assim que a agulha vai chegar na escola, gente? Ela tava ali enterrada nesse cemitério esse tempo todo. Ó, parece que o Dussel vai usar o poder dele. E agora é o momento de terror, amor. É premonição aqui, hein. E nada. Gente. É isso. E assim acaba. Olha, como eu disse, eu tô muito animado. Muito animado, de verdade. Eu espero muito que saia uma coisa legal, uma coisa boa. Eu tô com a esperança de ser uma geração boa de Monserray. É aquilo que eu já falei ao longo do vídeo inteiro. A gente tem que aceitar que é um momento novo. E que eu acho que pode ser positivo se a gente souber aproveitar o que tem de bom. A arte, a produção, parece que tá tudo muito legal, muito bem feito. Claro, na medida do possível, né, dentro do orçamento que dá pra ver que eles tiveram. Mas tá muito legal. As músicas parece que estão muito boas. Então eu tô apostando que vai sair uma coisa legal, decente. Que a gente vai conseguir curtir e aproveitar. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me segue lá no Instagram, onde eu sempre dou atualizações pra vocês. Abra bonecas em lives, conversa, bota o papo, troca ideia. Deixa um like aqui embaixo. Se vocês tiverem curtido, é muito importante. Sempre, é claro, pra me ajudar a fazer o canal crescer cada vez mais. E também segue aqui se você tá curioso pra ver mais coisas do filme de Monster High. Dessa nova geração, do desenho novo que vai sair, das bonecas novas que vão sair. Eu sempre vou estar comentando aqui no canal com vocês, ok? Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e tchau!